Olá, meu nome é Camila, sou aluna de Iniciação Científica do curso de Engenharia Química na Universidade Federal de Itajubá, orientada pelo professor doutor Hugo Perazin. Esse trabalho se trata da caracterização física da biomassa de bagaço de malte para aplicação de energia renovável. O tratamento de resíduos é uma grande preocupação das indústrias e tem se buscado cada vez mais o reaproveitamento desses resíduos no processo. O bagaço de malte compõe 85% dos resíduos gerados pela produção de cerveja e na maioria são destinados à alimentação animal. Porém, tem-se estudado o grande potencial da utilização dessa biomassa para a produção de energia renovável. Para isso, realizou-se a secagem do bagaço de malte como ilustrado na figura 1, com o intuito de se estudar o perfil e o comportamento das partículas e como eles podem influenciar nas operações unitárias de um processo. Esse estudo trata-se da caracterização física do bagaço de malte para fins bioenergéticos. Então, foram realizados experimentos com o intuito de apresentar o diâmetro de salter, fatores de formas e dimensões, análise da frequência de quatro formas selecionadas, densidade bulk e densidade aparente para todos os diâmetros de peneira, porosidade do leito, densidade bulk por número de batidas para três amostras diferentes e ângulo de repouso. A técnica utilizada em cada experimento encontra-se descrita na tabela 1. Os resultados da análise granulométrica estão ilustrados na figura 2. Percebe-se que as maiores frações de partículas ficaram retidas nas peneiras nos diâmetros intermediários. O diâmetro de salter obtido foi de aproximadamente 1,92 mm e o modelo de frequência acumulada que melhor se ajusta à situação é o modelo de Rosenhamler-Benet, com o coeficiente de ajuste mais próximo a 1. Para análise de imagem para 100 partículas, obteve-se a amostra de 100 partículas totalmente diferentes em tamanhos e formas, como ilustrado na figura 3. Com o auxílio do software MEJ, foi possível obter os parâmetros resultantes na tabela 5. A esfericidade trata-se de um parâmetro que indica o quanto uma partícula se aproxima de uma esfera. Assim, conclui-se que o bagaço de malte não possui partículas esféricas, o que caracteriza o material irregular. Para análises de frequência e de formas, foram selecionados quatro formatos diferentes, sendo eles denominados como inteira, alongada, metade e um quarto, ilustrados na figura 4. Na mesma figura, obtém-se também um gráfico que mostra a fração de cada formato numa amostra de aproximadamente 20 gramas de bagaço de malte. Um erro estimado nesse experimento é relacionado ao método utilizado, que foi a separação por catação. Devido à irregularidade das partículas, muitos grãos não se encaixavam exatamente dentro de alguma das quatro formas, o que tornava a caracterização delas relativa. Em seguida, foi feita a análise de imagem para as quatro formas. Os resultados apresentados são referentes à análise feita no IMAJ, obtendo os mesmos parâmetros analisados anteriormente para a amostra de 100 partículas. Aqui já é possível observar que a esfericidade relacionada à partícula denominada um quarto é a que mais se aproxima do perfil regular de uma esfera. A densidade e-bulk por número de batidas foi obtida apenas para as partículas in natura e partículas referentes às peneiras de abertura de 1,40 e 2 mm. Assim, foi possível calcular os índices de compressibilidade e compactação. É notório como as partículas in natura possuem uma compactação melhor do que as partículas de 1,40 e 2 mm. Isso porque a diferença de tamanho entre elas faz com que se acomodem melhor entre si. A densidade aparente, assim como a densidade e-bulk para as partículas de todos os diâmetros de peneiras, foram obtidos com o intuito de calcular a porosidade do leito. Note-se na tabela 8 que quanto maior, mais porosa a partícula. Por fim, foram obtidos seis resultados para o ângulo de repouso do bagaço de malte, o que levou a uma escoabilidade média. Conclui-se que o bagaço de malte é composto por partículas heterogêneas. Isso reflete em um comportamento de armazenamento e operação dificultados, além do contato gasólido prejudicado. Assim, os resultados obtidos poderão ser usados para um futuro estudo de viabilidade. Obrigada.